O que é que você vai ser doido? Começa o jogo Já autorizou o árbitro Olha não! Olha não! Começou! 3 É direito o tempo do cruzamento Defeito Martirena vai passar em cima deles Olha o cruzamento Agora passa aqui Coloque um primeiro Puta que pariu mano Desligado o fio lá Alguém desligou o fio Alguém desligou o fio E aí Porra, caralho De ter tocado, porra Porra, caralho E aí Porra, é Para Essa aí Ó Isso aí Já, já Vai picar um Amarelo de outra vez O filho, eu tô com o bem Ó, chuta, caralho O moleiro defendeu. É bom, é bom. Está correndo muito. Entrou o Fio Ribeiro. Está correndo de Guimarães. Vamos lá, porra! Puta que pariu! A cobrança, pé à esquerda, ao direito. Jura, filho! Jura! Puta que pariu! Caralho, cara que alemão! Ai! A situação da recuperação raiva aqui fora, velho. Vamos, mano. Bota até o cor, mano. Bota o cor mando pra ele. Bota mais pelo crescente, porra! É! E aí, olha agora, olha agora, vai cá. E sangue, amém, Jesus. E sangue, amém, Jesus. E sangue, amém, amém. E sangue, amém, amém. E sangue, amém. Caralho, agora cortou 100 anos. E me cortou, amém. A balança é espiada, quer ver, ó. Aí, quer ver, batendo pra dentro, por trás. Mas houve uma aproximação aqui. Nós tivemos quatro e já passamos ali. Vamos ver, 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 vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Marcio, tá encalado na minha ruta. Jogou com tudo. Foi graça pra fazer o gol. Bela jogada aqui pela direita do rapim. A gente perde, um contra um, foi pra cima. Conseguiu, é, é, brigar o jogador de Camarões. Conseguiu fazer um cruzamento. Entrou bem. Jogou, chute. Jogou, irmão. Vá para o lado deaneiro. Nota. Aparece na minha ruta. Pô, pro, 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 pro. 해. O tempo tá lá esperando. Lú, mané, chegou. Pinha pra danse do outro. Usa, pô. Vem, eu tinha como ver se... ... Tocou o momento Apagou o seu feijão Foi o meu Deu Pedro Deu Pedro Deu Pedro Tocou o tempo 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 Se tem mais a voz Se tem menos chance de se atacar Eu não entendi ainda De ponta direita Cruzamento vem por baixo Cruzamento vem por baixo Cruzamento vem por baixo E a parte de cabeça E ganhou a feijão GOOOOOO 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 GOOOO GOOOOOO GOOOOOO GOOOOO E na final desse momento, eu quero a situação de fazer conta. Agora, veja só, isso é o seguinte. Agora, veja só, isso é o seguinte. Veja só, isso é o seguinte. Veja só, isso é o seguinte. Veja só, isso é o seguinte.